O Palmeiras tem um elenco milionário, não tem? Sim. Só que o Renato Gaúcho falou que o Palmeiras joga sempre igual. E que ele joga diferente. Nós fizemos o quê? Nós separamos os dois elencos, botamos os dois times mais fortes que eles têm, e já nós vamos fazer uma comparação pra ver se 11 contra 11... O time do Palmeiras é melhor mesmo. E aí o Renato falou que vai fazer a diferença na tática. Você vai falar que vai dar 7 a 1 de novo? Eu não sei. Só que é o seguinte, nós vamos fazer... Pega a sua canetinha aí, seu papel, pra você também participar com a gente, nós vamos fazer já já o quem é melhor de Grêmio e Palmeiras, o jogo da próxima terça-feira. Para aí pra gente fazer a comparação, mas antes vamos ver como é que foi o jogo de ontem, que tem chororô do Palmeiras no jogo de ontem. Vamos ver. A polêmica existe em torno do VAR, e o VAR é soberano nas decisões. Acabou a sorte. Se ele disser que tem o foguete veio da lua, veio das formas diferentes de jogar, contra-ataques do nosso lado, bola de pé em pé trabalhada do outro lado, sem aquela profundidade, com uma grande chance de gol. Então, eu acho que foi o resultado no final, foi um resultado normal para as duas equipes. Eu gostei da minha equipe, gostei do posicionamento. Libertadores, o que você acha que é possível melhorar nesse time? Nada. Hoje muitas mudanças, né? Nada diferente. Está bem o time. Pode não ter conseguido o resultado, sempre tem acontecido um lance fortuito, que não vinha acontecendo lances como o de hoje. Assimilando esses golpes, e jogando da mesma forma que nós estamos jogando, nos últimos três, quatro, cinco jogos, estou contente. Não contente com o resultado, mas contente com a equipe. Vamos ver esse lance aí da falta, que eu não consegui do lateral. Vamos ver. Solta de novo esse lance. Foi realmente lateral para o... Foi rol. Era para o Palmeiras. Era para o Palmeiras. Vamos ver. Jogava com o Evaeva e sempre reclamava, chorão pra caramba. Aí, uma vez, lateral para o Palmeiras, bola para o Palmeiras, aí o Godói deu para o Corinthians. O Evaeva e falava assim, o Godói, a bola é do Palmeiras. Ele falou, não, a bola é do Corinthians. Você não vai ter coragem de olhar para os seus filhos em casa. O Godói falava, eu não quero ver ninguém. Não, bate a bola, Vampeta. O lateral é nosso. Olha só. Falar em nosso, mais um querido amigo do Zete de todos nós, mandou uma mensagem para o grande Zete. Vamos ver. Fala, Zete. Beleza? Capitão Cafu na área, diretamente da Polônia, Varsóvia. Olha aí. Vemos aqui fazer um trabalho hoje aí, mas eu não poderia deixar de mandar um abraço para você nesse dia tão especial, nesse programa maravilhoso, com essas pessoas fantásticas, que estão aí do seu lado. Falar o que, Zete, de um cara que nem você? Um amigo, um parceiro, um companheiro, um irmão, um cara que eu aprendi muito dentro do São Paulo, no período que nós estivemos lá, os conselhos que você dava para todos nós, que nós éramos mais jovens, então nós escutávamos sempre tudo aquilo que você falava para nós. Então, falar de você hoje, cara, é muito fácil. A única coisa que eu peço a Deus é que ele te proteja sempre, que você continue sendo esse cara sensacional, maravilhoso que você é, pai de família exemplar, amigo. Continue aí nessa pegada sua aí com o seu trabalho que você está fazendo aí com os goleiros no Brasil inteiro que eu estou acompanhando, com a sua escolinha de goleiros. Parabéns, cara, olha, só tenho que... Sou um cara muito feliz, muito honrado de ter a oportunidade de ter jogado com um cara que nem você, Zete. Ter conhecido um cara que nem você, volto a falar. Muito, muito obrigado por tudo aí. Então, nesse dia de hoje aí é só passando mesmo para te desejar um abraço e te deixar um abraço muito forte aí do Capitão Cafu, valeu? Um abraço, Zete, bom programa aí. Um abraço a todos aí. Puts, legal, pô, legal. O Capu, parceirão também. Tudo, essa geração nossa foi muito bacana. Eu sou grato também a Deus de ter nascido numa época boa e estar jogando com todos eles, né? Com todas essas feras aí da geração de 90, 97, né? Que foi a época do São Paulo. E a Copa do Mundo, né? 94 também foi brilhante para a gente. Ô, Guilherme, e aí? E aí, hashtag Mesa Redonda, onde estamos? Estamos em quarto. Quarto. Ainda não chegamos. Quarto na dente, é segundo. Lembrando que tem de presente a camisa do Aldar, que já é dele. Já já está. Tem uma mensagem aqui, hashtag Mesa Redonda, para bombar e ganhar mais ainda. Segundo lugar vai ganhar um agasalho completo para o Santos. Tem quanto tempo? Ah, tem meia? Tem 33 minutos aí. Tem tempo. Mas é produtividade, se não vai ganhar. Você te guarda aí, informa aí, deixa aí, não tem problema. Pois lá na frente tem mais presente, aí tem a mesa da seleção só. Só, só, só. Você está louco para... Tem um extra que está louco, vai ter a parada. Seguinte, então vamos lá, o elenco do Palmeiras é milionário. O Renato diz que ele tem mais criatividade. Mas será que no 11, o 11 contra 11, os melhores de cada time, o Palmeiras é realmente superior ao Grêmio? Vamos lá, quem é melhor para o jogão de terça-feira pela Libertadores? Vamos ver. Paulo Vítor do Grêmio ou Everton do Palmeiras? Zete, quem é melhor? Dois grandes goleiros. Mas Everton, para mim, o equilíbrio que o Everton teve o ano passado e esse ano, discreto, está muito bem. Está representando muito bem o gol. Everton, para você, Jamel? Bom, do lado do Zete e contra ele, o cara sabe tudo, né? Eu vou no Everton também. Celso. O Everton. Chico. É. Jamel e falou tudo, né? Não dá, né? Não dá para questionar. O Everton. O meu nome dele é o Everton? Ele vai no Paulo Vítor, quem quer apostar? Aí eu vou falar assim, 7 a 1 de novo. Vai você, Flávio. Apesar do Paulo Vítor ter garantido o gauchão esse ano, mas o Everton está bem à frente. E você, Guilherme? O Everton. Não adianta eu não, o que eu falasse... 2, 4, 6, 7. Eu não vou estragar, né? Paulo Vítor. Aqui o que dá de 7, senhor. Vou agradecer. Ele não começa nunca, né? Vamos em frente, vamos em frente. Lateral direito. Leonardo do Grêmio, Marcos Rocha do Palmeiras. Começa com o Miller. Leonardo. Leonardo. Fante. Leonardo. Vai para a seleção, viu? Zete. Joga muito. Leonardo. Eu acho que vai dar 7 a 1 de novo. Leonardo. Chico. Leonardo, um bolão esse cara. E você? Leonardo. Guilherme. Leonardo. Marcos Rocha por motivos óbvios. 7 a 1 de novo. Vocês estão com palhaçada, não é? Eu não estou fazendo... Ele não começa com 7 a palhaçada. O Leonardo, eu acho que ainda não foi convocado por causa desse negócio de libertador. Eu acho que ele também é mais frágil na marcação. Zagueiro. Vamos lá. Primeiro zagueiro do jogo. Vamos lá. Quem é melhor? Pedro, Jeromel ou Luan? Isso aqui é uma parada. Isso aqui não vai dar 7 a 1, não. Isso aí é parelho demais. Parelho demais. Guilherme. Jeromel. Miller. Pela regularidade, já é muito tempo. Jeromel. 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 Eu vou de Luan. Eu vou de Jeromel. Jeromel. Então, eu vou de Jeromel. Mas o Jeromel não foi melhor. Deu 7 a 1 de novo? 7 a 1 de novo. E está 2 a 1 para o Grêmio, hein? Vamos lá. Outro zagueiro. Kahneman e Gustavo Gomes. Está meio parado. Conta com você, Celso. Então, o Gustavo Gomes, depois da Copa América, não é mais aquele Gustavo Gomes do passado. E o Kahneman, eu acho que ele é mais regular também. Kahneman. Kahneman não foi convocado para a seleção da Argentina. Chico. E o voo de Gustavo Gomes. Gustavo Gomes. Jamé. Gustavo Gomes também. 7. Voo de Gustavo Gomes. Gustavo Gomes. Gustavo Gomes era o quinto reserva no Milan. E o Kahneman está há 4 anos aí arrebentando. Kahneman. Kahneman. Kahneman também. Caraca, empatou? Não. Eu vou. Está empatado? Está 4 a 3. Está 4 a 3. Está 4 a 3. Você pode empatar. Está 4 a 3 para o Kahneman. Não, para o Gustavo Gomes. Gustavo Gomes. Gustavo Gomes, Gustavo Gomes, Gustavo Gomes. Gustavo Gomes. Eu e o Diogo Barbosa. Chico. Bruno Cortez. Diogo. Bruno Cortez. Esperava mais o Diogo Barbosa. Colocava ele na seleção pra estar jogando nada. Cortei. Tem um tempo que o Diogo Barbosa não tá jogando nada, né? Cortez. Tá o Vitor Luiz. Cortez? Não vai dar 7x1. Já deu, né? Tá um Cortez. Tá dando o Grêmio, hein? Até agora tá dando o Grêmio. Vamos lá, Vitor Luiz não é aqui. Volante. Joga lá. Matheus Henrique joga pra caramba. Aí é Felipe Melo que joga pra caramba. Aí realmente eu quero ver 7x1. Felipe Melo. Felipe Melo. Jamelho. Felipe Melo também. Chico. Matheus Henrique. Pra você. Felipe Melo e glória a Deus que ele mantém a cabeça no lugar, né? Isso já é outra coisa. Vamos ver. Aí vai dar assim. Felipe Melo. Felipe Melo. E pra você, Milho? Felipe Melo. Pra você, Guilherme? Felipe Melo. 6x1. 7? Se você não... 6x1. Já deu o Felipe Melo, né? Já deu, já deu. Só fazer uma menção ao rodo com o Matheus Henrique. Mas o Felipe Melo... Aí realmente... Deu 7x1 de novo, mano. Não, não deu, não. Deu? 7x1. Foi de Matheus Henrique. Só o Chico... Não, não, não. Não, não. Ah, você pensou de Matheus 6x2. 6x2. Ah, se eu fizer Felipe Melo, já 7x1? É. Volto, voto. Felipe Melo. Ah, então Felipe Melo. Pronto. Vamos lá. Tá para ele, hein? 3x1. Bruno Henrique. 7. Bruno Henrique. Bruno Henrique também. Jamel, Chico, Bruno Henrique. Eu gosto tanto do Bruno Henrique, mas o Maicon, acho que ele tem uma importância no Grêmio que é inquestionável, Maicon. Maicon, e você? Maicon. Ah, então a gente fez de proposta. Obrigado. Obrigado. Tá vendo como você estumotou a votação? Tá vendo como você estumotou a votação? Tá vendo? Bruno Henrique. Bruno Henrique. Deu Bruno Henrique. 4x3 pro Palmeiras. Vamos em frente. Vamos lá. Próximo. Luan e Gustavo Scarpa. Eita. Flavio, o Luan, ele não é titular do Grêmio hoje. Atualmente ele não é titular. Vamos lá. Mas conversa com você. Luan e Scarpa. Não, eu sou mais o Scarpa. Scarpa. Guilherme. Scarpa também. Luan. Zete. Hoje eu sou Scarpa. Luan teve a fase dele, mas eu acho que o Scarpa tá melhor. Jamel. Eu acho que ele não vai jogar de titular, mas eu sou o Luan. Chico. Olha, ele não deve jogar como titular, mas eu vou de Luan também. Celso. Pelo momento Scarpa. Scarpa. Acho que deu um empate. Deu empate. Então eu tenho que desempatar? Eu tenho que desempatar de empate no Scarpa. Acho que ele não vai jogar nenhum dos dois. Scarpa. O Luan tem tempo que não tá jogando. Vamos em frente. Tá pau a pau, hein? Vamos lá. Próximo. Alisson e Zé Rafael. Zé Rafael. Miller. Alisson. Guilherme. Alisson também. Zete. Alisson. Alisson. Alisson Jamel. Chico. Alisson. Celso. Alisson. Deu sete a um, não deu? Deu. 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 Eu não sei o que acontece. Só eu, Filipe Zé Rafael. Isso aqui parece que vocês dão de empaleçada. Não dá. Assim não dá. Cinco a quatro. Vamos em frente. Vamos lá. André e Luiz André. O Luiz André acabou de chegar. É pela história, né? Pela história. Começa com você, Guilherme. Luiz Adriano. Bina. Luiz Adriano. Rapeta. Eu vou no André, que ele me indicou até a paradinha, viu, velho? É, é, paradinha. Ele dormiu e tudo. É lá no sul? Não, mas não. Não, que eu vou aqui, mas ele conhece tudo. Aqui também, né? Ele indicou. Lá a gente já sabe. Lá a gente já sabe. Você viu que lá no Atlético Mineiro ele dormiu, né? Onde os caras iam quando iam lá pro grande total de grupo. Eu nunca fui. Mas onde ele dormiu no sofá foi lá no Atlético Mineiro. Lá os caras falavam. Lá tinha um lugar. Eu nunca fui. Zé. Luiz Adriano. Luiz Adriano. O André, o André tá fazendo gol. Chico. Olha, eu vou no André, que tá mais tempo na estrada, né? Você que ia no Gruta Azul, eu posso... O que é isso? Eu não sei também o que é. Desculpa, é Gruta Azul, né? É, tem até o programa do Pedro Ernesto, que é maravilhoso. É patrocinado, velho. É patrocínio. É o Grêmio, a cor azul do Grêmio, né? É disso que eu tô falando. É disso também. É uma agência de entretenimento. É verdade. É a diversão não acerta. O Luiz Adriano acabou de chegar, né? E o André tem feito gols. Ah, Luiz Adriano. Luiz Adriano? Como é que tá, hein? Acabou de chegar, o outro tem feito gol no outro. Não, eu posso ficar pelo momento pra ser mais jogador. Eu acho que o Palmeiras, pô. Então, 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 vamos no Luiz Adriano. Pronto. Tá? Seis a quatro. Vamos em frente. Vamos lá. Próximo. Everton e Dudu. Nossa, que vai ver. Eu quero ver agora, hein? Quero ver. Vai, começa você. Começa o Everton. Everton? Foi um dos melhores jogadores da Copa América. Brilhou na seleção. E no Campeonato Brasileiro? Eu vou de Dudu. Tá bom. Chico, mas não dá pra comparar ainda. Ainda, nesse momento, é Dudu. Jamé. Eu vou de Everton. Zé, viu? Nós temos uma dúvida muito grande. É, difícil pra caramba. Mas é o Dudu. Dudu. Ô, Titi, enxerga o Dudu, irmão. Dudu. Dudu. Miller. Dudu. Guilherme. E Everton. Mas ganhou o Dudu, né? Ganhou. Ganhou, não ganhou? Ganhou, certo. Ganhou o Dudu. Falta o quê? Treinador? É isso? Não é. É Renato, Gaúcho e Filipe. Aqui, tá. Aqui, vamos lá. Zé, quem você escolhe? Renato. Renato? Filipão. Miller. Meu parceiro, né, de seleção, Renato. Nossa. Jamé. Renato também. Chico. Renato Gaúcho. Pelo momento, Renato. Eu vou de Filipão. Renato Gaúcho, pra mim. Sete a um dele. Renato, é? Sete a cinco. Se você for Renato, dá sete a um. Só eu fui de Filipão. Não, eu fui de Filipão. Aí não. Aí não, aí não. Filipão é parceiro. É isso. Acho que quando eu falei que ele ia te pegar um palito. É parceiro, mas ele que tava no sete a um. Eu nem lembrava disso. Aí não é ele. É história. Não é ele. Não tem nada a ver com ele. É parceiro. É um merecimento. Eu nunca vi alguém merecer tanto. Vocês lembram quem dirigia a CBF naquela época? Pô, mereceu. Era Marinho, Marco Polo. Sete a um foi. Foi que sabe quando Deus fala assim, tá aqui pra vocês, ó. São levando que vocês merecem. Foi merecimento. O sete a um foi o mais que eu estava com o merecimento. Eu já acho que esse sete a um só caiu na conta do Filipão, cara. É, mas você saca mais. Todo mundo só fala do Filipão. Saca mais. Porque aí, então tem que cair na conta dele. Ninguém fala, o Maicon Tavo, o Marcelo. Se ele foi o responsável pela conquista invíquida, então ele tem que ser. Pela derrota de sete a um, sozinho. Então ele tem que ser responsável sozinho pela conquista invíquida também. Só ficou na conta do Filipão. Eu acho isso sacanagem. Quando todo mundo fala sete a um, todo mundo só lembra do Filipão. Não, eu não lembro. Você vê que a carta da dona Lúcia. Não mesmo. A carta da dona Lúcia. E quem lembra só do sete a um, não lembra da carta da dona Lúcia. E quem leu a carta da dona Lúcia foi o Parreira. Não, o Parreira e o Filipão. Não, você acha que esses caras tem culpa? Não. Esses caras são do ramo, gente. Olha os atletas que estavam lá e ninguém lembra. Eles são os únicos culpados, mas também tem culpa. Também tem culpa. Claro que sim. Porque você fala dos atletas, ninguém lembra que é. Oh.